Oi pessoal, seja bem-vindo ao meu canal e hoje eu vim falar dessa comprinha aqui pra vocês, tá? É a compra do meu filtro. É um filtro da marca Santo André e eu vou falar um pouquinho também sobre ele. Esse filtro é da cidade de Jabuticabá, de São Paulo, então se você quiser ter um filtro igual a este, você pode encontrar nessa cidade, tá? Aqui a tampinha dele é de plástico. Aqui dentro tem as duas velas. As velas são também da mesma marca Santo André, por conta que o fabricante recomenda usar as mesmas velas, tá? As velas da mesma marca. O primeiro processo é você lavar o filtro antes de colocar a vela em si também, tá? E como que você deve lavar esse filtro? Você vai lavar esse filtro apenas com água. Por quê? Porque se for que você colocar detergente, sabão, alguma coisa assim do tipo, vai contaminar seu filtro. É aquela com mais qualidade, uma água mais natural, né? Então se você colocar detergente, alguma coisa assim do tipo, não vai ser legal com esse filtro. Então, como que você vai fazer? Você só vai jogar água com a mão mesmo, tá? Mão limpa. Vim, lavar, higienizar. Tanto por dentro, quanto por fora, tá? De poeira, tudo. Mais da que ele tava lá na loja, tem dias lá pegando poeira, não sei quanto tempo, né? Vou lá, lavo e... E depois de lavar, vou também, né? Passar uma água também nas velas, montar as velas e colocar. Essas velas, elas são microporosas. Ela tem vários poros ao redor dela, bem pequenininho, que não conseguimos ver. Então se você for lavar ela com açúcar, com sal... Liguei pra minha mãe e minha mãe tava lavando a vela dela com açúcar. Eu disse assim, nossa, tá doçando a vela. Então, é interessante que você lave a vela apenas com água, igual o filtro também. Apenas com água, tá? Pra não contaminar. Inclusive, eu vou até na loja voltar, que aqui eu tô vendo uma fissurinha pra laver. Vem o manualzinho aqui, ó. Não ouvi nada sobre fissura, mas eu creio que fissura não é normal, né? Então, uma vez tendo, eu vou lá, vou dar uma outra cara. Pra você montar, vai ser o único processo que tá aqui já, tá? Ela já vem toda encaixadinha aqui pra você não perder as peças. Essa ruelazinha aqui, ela tem um lado liso, um lado mais liso e outro com essas andulações. O lado que for liso, você vai colocar aqui, ó, virado pra cá. O lado liso, tá? E o andulações, você vai colocar no filtro. Bem no buraquinho mesmo do filtro, tá? A outra ruela, você vai vir colocar do outro lado. Vou mostrar aqui também. Coloquei o lado do lado. Vou colocar aqui. Muito cuidado nessa hora. E aqui, ó, eu vim com o outro lado da andulação. Colocar. E o lado da ruela, vim e colocar. Aqui. E apertar bem. Não vai ser o caso agora, porque eu ainda vou engenhar o meu filtro. E aqui no próprio manual, vim mostrando aqui a forma correta de montagem. Parte superior e parte inferior do filtro, tá? Aqui a vela e aqui são as arruelas de vedação, né? E aqui a porca pra ajustar toda essa montagem aqui. Esse lado aqui, liso da arruela, fica pra vela. E esse lado liso, fica pra porquinha aqui. Essa mesma forma aqui, pra você colocar também a torneira. O meu, a torneira já veio toda encaixadinha dessa maneira aqui, tá? Mas segue o mesmo princípio. Tem redução da água, você vai lá, tira essa vela. Derruma toda a água, tira a vela e higieniza apenas com água, tá? Sempre que houver redução. Você tem que encher todo esse filtro, mas você tem que ter atenção pra que não ficar duas cheias ao mesmo tempo. Porque senão, essa água, ela vai transbordar aqui. A primeira água, você não deve usar. Por quê? Porque tá fazendo o processo de limpeza da vela. Esse processo de limpeza até do próprio filtro e da vela requer aí os primeiros 30 litros que você não vai consumir. Como meu filtro são duas velas, então eu vou encher a parte superior duas vezes. Enchendo duas vezes, eu já vou saber que pronto, agora eu posso consumir. Normal ficar com gosto de agilha, de barro. Totalmente normal, tá? Isso é normal também. Você vai ter que colocar esse filtro em lugar seco, arejado. Que não possui umidade. Porque se ele estiver em locais, local úmido, ele vai deixar muito mofo também aqui, né? A minha colorida, que muitas vezes é aquelas verdes clarinho, branco também. Tudo isso é mofo. Se seu filtro ficar assim, mesmo no lugar arejado, não se preocupe. É super normal. O filtro também, ele é do material que chega a ser microporoso. Então, a água vai deixar assim por fora. E é super normal. Então, se acontecer isso, você passa um pano, né? De acordo com o manualzinho, você passa um pano. Mas também é legal você higienizar, lavar de vida em determinado. Uma vez você trocando a vela a cada seis meses, de acordo com o fabricante, aí você vai preservar sempre seu filtro funcionando da maneira correta. Então, é legal que você troque de seis em seis meses essa vela pra que ele esteja filtrando bem. Todo esse componente aqui do filtro, tanto as velas como a torneira, é ideal que seja do fabricante, tá? Então, essa torneira aqui, o nome dela é Toque Ramiro, né? Tá aqui no manualzinho, tá? Então, é... E ela é uma torneira muito boa, porque se você quiser, tipo, se você estiver fazendo alguma coisa, quiser deixar, ela tem manual que apertando, assim, pra sair a água, tanto como no automático. Ela vai sair a água aí, você pode deixar enchendo aí, sem que você esteja aqui, pressionando. Consuma bastante água, que é água muito saudável pro nosso corpo, né? Nosso corpo, ele contém 70% da nossa estrutura, requer água. Então, escolha, sim, consumir água de filtro de argila, né? Esse filtro aqui, que são muito gostosas a água. Deixa aquele... aquela água mais natural. Não sei se você já bebeu, gente, é muito prazeroso beber água de filtro. Então, escolha beber essa água, porque ela é uma água recomendada pelos médicos, pelos nutricionistas. E você consumindo uma água com qualidade, a sua alimentação também vai mudar, porque vai absorver mais os nutrientes. Então, é interessante que você tenha um filtro em casa e beba a água desse filtro com frequência, né? Pegou a água da torneira, colocou dentro, filtrou. E essa água você pode beber diretamente, ou então você pode congelar a água também. Beba sempre a água filtrada. Então, ou diretamente do filtro, ou então diretamente da geladeira. Mas que toda água que você beber, ela tem que passar pelo filtro, né? Cuide bem do seu filtro, pra que ele dura mais de 10 anos, 12 anos, muito tempo. Então, é um filtro que vale a pena comprar. É uma coisa assim que, às vezes, a gente quer uma coisa mais artificial. Aqueles filtros de plástico, assim, eu prefiro esse aqui. Ele é um pouco mais bonitinho e as duas partes combinam com a outra. Aqueles de plástico, assim, eu já não gostei tanto. Então, eu gostei mais desse daqui, porque ele é uma peça só, né? Só encaixa aqui, é lindo, é maravilhoso. Só vou tirar todas essas etiquetas aqui também. Esse aqui, talvez, eu valorize que a marca é a etiqueta do filtro, então, né? Faz parte, né? Aqui, ó. Se você gostou de alguma recomendação também, você, às vezes, tem uma... Na sua cidade, tem filtros aí, mas talvez você queira um filtro, assim, mais industrializado, né? Que é um filtro que é um pouco mais forte do que esses outros filtros. Então, vale a pena, sim, apostar num filtro não só dessa marca, mas de outra marca também, aí, que passou por um processo aí que é mais resistente, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber mais vídeos como esse e pra me acompanhar nos demais vídeos. Um abraço e tchau, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON